Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Dicas do Grab, um vídeo muito especial e bacana esse vídeo de hoje que nós vamos mostrar as novidades do CorelDRAW Graphics Suite 2021. Isso mesmo, o lançamento oficial é apenas no dia 11, a gente tá mostrando esse vídeo aqui pra vocês no dia 9 de março, tá? Mas nós já vamos mostrar agora aqui pra vocês, então solta a vinheta que a gente volta já já. E aí pessoal, beleza? Então, o lançamento oficial do CorelDRAW 2021 será dia 11, tá? 11 de março, às 16 horas e tem um link aí na descrição se você quiser acompanhar esse lançamento. Eu vou deixar o link pra você aí, se você estiver vendo esse vídeo antes ainda desta data, tá? Se não, tudo bem. E mesmo assim, nós já estamos aqui pra mostrar pra vocês as principais novidades do CorelDRAW Graphics Suite 2021. E olha, ativa o sininho, se inscreve no canal, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque eu tive a oportunidade desse ano, nessa versão, ser convidado pra participar do programa beta. Então, eu acompanhei de perto todas as novidades e vou trazer aqui pra vocês muita coisa interessante, muita coisa bacana que é possível fazer agora, que é possível trabalhar com o CorelDRAW Graphics Suite 2021, beleza? Então, se não se inscreveu, se inscreve agora aí no canal e ativa esse sininho, tá? Eu vou sair aqui da tela e nós vamos mostrar aqui um pouco sobre essas questões relacionadas ao CorelDRAW 2021, como que a gente vai baixar e como que a gente vai instalar e a primeira impressão, né? As primeiras novidades aí que a gente vai perceber aqui no CorelDRAW, beleza? Então, eu vou saindo aqui da tela e vamos lá. Então, estamos aqui no site do CorelDRAW, certo? No site oficial do CorelDRAW, você digita aí CorelDRAW.com, ele já vai carregar automaticamente aqui na versão em português, né? Português do Brasil, se não tiver carregado, você vem aqui no cantinho e muda pra o idioma, certo? Em português ou o idioma de sua preferência, tá? E aí nós temos as primeiras informações, né? E fala que embarque em uma jornada de design com ferramentas profissionais para ilustração vetorial, layout de página, edição de fotos, tipografia e colaboração, né? A parte colaborativa, ela já está bem em ênfase nessa versão 2021, né? Ela iniciou na versão 2019 o CorelDRAW APP, CorelDRAW APP, né? E está muito bacana agora na versão 2021, a gente vai mostrar pra vocês. Uma coisa que é novidade para alguns, apesar de ter iniciado o ano passado na versão 2020 e por conta também de pandemia, né? As questões de pandemia, é que não existe mais a versão Home Student e nem existe a versão CorelDRAW ECE, que é a Special Edition, que era uma versão que foi lançada aqui no Brasil em 2019, inclusive. Nós fizemos uma divulgação dessa versão aqui no Dicas do Grab, que é o seguinte, agora a família CorelDRAW, né? Ela tem três versões, que é a CorelDRAW Graph Suite, que a gente já conhece, né? Vou descer mais um pouquinho aqui. E a CorelDRAW Essentials, tá? E a CorelDRAW Standard, tá? Que são para públicos diferentes. O que acontece? Eu vou continuar preferindo a completa, certo? A suite, ok? Mas o CorelDRAW agora, ele tem a Essentials, Standard e Suite, tá? E também pelo meu volume de trabalho e tal, tudo bem. Então, como algumas pessoas já se sentiam completamente satisfeitas com a Special Edition, podem também se sentir satisfeitos com a Essentials ou com a Standard. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas, né? A Essentials, certo? Cria designs por pura diversão com software de design gráfico fácil de aprender. Então, ela é para um usuário mais básico, ela é tida como uma versão para usuário mais doméstico, claro que não impede de fazer trabalhos fantásticos, né? Como esse que está aqui mostrando, né? E um dos atrativos é a questão de valores, né? No preço atual aqui, está mostrando R$ 685, certo? No momento da gravação desse vídeo. E aí você tem aqui alguns detalhes, né? Devido a ideias, né? Com facilidade e estilo, né? E aí um videozinho aqui da Essentials eu vou passar rapidinho só para vocês visualizarem, sem o áudio, né? Para não ter problema aí de strike no YouTube. Pronto, está aí rolando o vídeo, né? Mostrando rapidamente o que se pode fazer com a CorelDRAW Essentials, né? Ilustrações, criar brochuras, né? Que são os chamados layouts, flyers, né? E tem vários recursos interessantes, né? Recursos de vetorização e algumas coisinhas bacanas. Também trabalho com o PhotoPaint, dá para fazer algumas coisas lá. Quer dizer, muita coisa, né? Dá para fazer. E aí você tem o CorelDRAW Essentials. Na página vai mostrar mais informações, né? Dizer o que está incluso, certo? Ó, o CorelDRAW Essentials. E o PhotoPaint Essentials, certo? São essas duas aplicações que vêm nessa versão da CorelDRAW, tá? E aqui tem ferramentas criativas, né? Para ilustração vetorial, layout de página, edição de fotos, tipografia. Dá para fazer um gerenciamento de objetos também. Mas o painel não é tão completo como a versão da Switch, tá? Cor, preenchimentos e transparência, né? Se mantém. Conversão de bitmap em vetor, né? Com o QuickTrace, né? Um PowerTrace mais simples. Compatibilidade com alguns formatos de arquivos, certo? Então não dá para importar e exportar todos os formatos, tá? Mais uma coisa bacana que já é da novidade da versão 2021 e que se mantém aqui na Essentials, que é os arquivos HIFE, né? Que são arquivos de celular. E aí você tem aqui um comparativo, né? Entre as versões, né? E com isso a gente passa para a Standard, para mostrar a versão Standard, que aí já é um valor mais alto, porque ela já oferece mais recursos, né? Cria atraentes, folhetos, broxuras, gráficos para web e muito mais, né? Então o valor atual é 1.855. Então seja como hobby ou uma empresa doméstica, crie designs para expressar a sua paixão, né? A Corel classifica como empresa doméstica, né? Empresas de pequeno porte e que tem... E quem faz muito trabalho, assim, para trabalhos internos, né? Coisas desse tipo. Vamos ver o vídeo aqui, novamente, sem o áudio, né? Pelos motivos do strike, né? Que eu já falei. Mas dá para fazer muita coisa com essa versão, certo? Mas para quem é um usuário que já está acostumado com as versões anteriores, certo? Mesmo que você seja um usuário da versão X7, X8, 2017, versões mais antigas e quer atualizar, talvez você sinta falta de algumas coisas aí. E essa é a CorelDRAW Standard. E aí o que está incluso, né? O CorelDRAW Standard, o PhotoPaint Standard. E aí ele vem conteúdos de qualidade, né? E livros de direitos autorais. Ou seja, vem com arquivos, né? Vem com um pacote de arquivos, certo? Que são imagens, fotos, fontes, molduras, preenchimentos, né? Modelos, 60 modelos, certo? Para você trabalhar aí. A versão, a suite, né? Ela tem muito mais opções, certo? Então também trabalha com a ilustração vetorial, layout de página, edição de fotos, tipografia, gráficos para web. Tem vários modelos aí, né? Como eu já mostrei. O gerenciamento de objetos aí já é completo, certo? Diferente da versão Essentials. Nós temos aí a possibilidade de fazer gerenciamento de objetos igual da suite. O Power Trace está presente, certo? Nessa versão. Na versão Essentials não é o Power Trace completo. E aqui é o Power Trace completo e já com os recursos de inteligência artificial, né? E tem aí uma ampla compatibilidade de exportação e importação de arquivos, né? Assim como na Switch. Tem algumas pequenas limitações como recursos mais novos e tal. Mas aí essa é a opção Standard. Como vocês podem ver a versão suite é bem mais completa. Uma aplicação que eu não ficaria sem para quem trabalha com CorelDRAW é o CorelFontManage. E com isso a gente chega na Graphics Suite, certo? A versão completa do CorelDRAW, certo? No momento desse vídeo, né? Ele tem a opção de compra da licença e tem a opção de assinatura, certo? A compra está por R$ 2,899 e assinatura por R$ 1.450, né? Se você assinar por ano, né? A cobrança é anual, né? Dá um valor de R$ 120,83 por mês, mas é a cobrança anual. E para quem tem versões anteriores, certo? 2020, 2019, 2018 Quando você está usando o software lá ele abre a opção de upgrade, né? E caindo aqui no link de upgrade nós temos aqui a opção de assinatura anual os R$ 1.450 e eu posso também fazer a mensal. A vantagem da assinatura é que você vai ter o quê? Você vai ter as novas versões disponíveis, certo? Assim que chegar a versão 2022, certo? Se, digamos, final do ano ou antes do prazo ou então em março mesmo dependendo de quando for, né? Geralmente é março, abril Se você ainda estiver como assinante você vai receber a nova versão aí, certo? Voltando aqui Do rascunho a resultados incríveis, né? Então, expanda, turpine Desperte a sua criatividade com o CorelDRAW 2021, né? Esse é o principal mod, certo? Você pode percorrer aqui pela página e ver todas as grandes novidades as principais novidades Eu vou rodar o vídeo aqui da mesma maneira sem o áudio, né? Para a gente não sofrer aquele strike Olha aí que bacana a questão multipage, né? Outro recurso que vai ser fantástico é a perspectiva ajustes melhorados do PhotoPaint e aí a ferramenta de colaboração, né? que são as grandes novidades do CorelDRAW 2021 Sem falar que agora você pode utilizá-la no iPad, né? Então eu vou só rolar a página aqui de modo mais rápido, tá? Aqui, design, colaboração, pronto Certo? Todas as ferramentas necessárias para realizar qualquer projeto Então a gente tem o CorelDRAW, certo? Como a ferramenta principal, né? A mais conhecida aí do editor da Switch, né? O Corel PhotoPaint, né? Como a ferramenta auxiliar de edição de imagens e de fotos que é totalmente integrado ao CorelDRAW, certo? CorelDRAW App Que aí, olha que bacana, pessoal CorelDRAW App que é a versão online do CorelDRAW E, assim, esse arquivo aqui é meu, tá? Esse arquivo é meu que eu enviei para o Call for Artwork, né? Do ano passado, certo? E, cara, que surpresa bacana ter visto esse arquivo aqui sendo utilizado para mostrar as evoluções, né? Do CorelDRAW App e que, inclusive, né? Também tem... Ele é utilizado nos vídeos aqui de demonstração da ferramenta Eu fiquei, assim, muito feliz E, nossa, foi bacana demais, né? Você vê aí seu trabalho aparecendo aí numa empresa tão grande como a Corel, né? Foi muito bacana mesmo essa sensação aí, pessoal Compartilhar aqui com vocês, viu? Foi massa mesmo E seguindo aqui, né? CorelDRAW App para iPad Certo? Você vai poder utilizar ele no iPad Aí temos o CorelCapture que já é uma ferramenta conhecida Certo? Para você fazer captura de tela, né? Eu sempre utilizo por aqui também E o CorelFontManage, né? Que é importante demais essa ferramenta para a gente que trabalha com muitas fontes, né? Principalmente você que trabalha recebendo muito arquivo de cliente precisa receber logo e você precisa ter um acervo muito grande de fontes no seu computador E com o CorelFontManage você nem precisa instalar as fontes para sobrecarregar o seu sistema Basta você utilizar ele que ele já é vinculado tanto ao CorelDRAW como ao Photopaint, tá? E tem também o AfterShot que é o software de revelação da Corel, certo? Ele vem aqui dentro do pacote quando você adquire a suite gráfica você também pode baixar esta versão aqui do AfterShot que é uma versão específica para HDR Seguindo aqui, né? O CELL é o limite então nós podemos trabalhar com branding e marketing certa sinalização e impressão em grandes formatos confecção e têxteis varejo e comércio eletrônico hoje mais do que nunca com o grande boom que aconteceu aí da internet das empresas indo para a internet principalmente por conta da pandemia tiveram que ir então é muito importante você ter uma ferramenta que você pode criar gráficos para a web e olha aqui outra coisa bacana, pessoal esse gráfico aqui esse material aqui foi criado pelo Max Brass não sei se vocês conhecem o Max Brass da Octo cara, parabéns também aí outro Brazuca aí tendo o seu material sendo divulgado aqui nas mídias da Corel plantas baixas, né? mapas e esquemas o CorelDRAW também é muito utilizado na área técnica inclusive, né? ele tem uma suite específica para softwares para funcionalidades mais técnicas mecânica, engenharia que é a CorelDRAW Technical Switch e também, claro é muito utilizado para ilustrações e artes você também pode utilizar o CorelDRAW e o Corel Photo Paint para arte ele mostra as vantagens competitivas do software mostrando um pouco sobre o que há de novo desenho em perspectiva olha, muito bacana esse recurso eu acompanhei a evolução das opções e vocês vão gostar demais quem trabalha com ilustração com desenho com embalagens mocaps vai ser muito produtivo trabalhar com o recurso de perspectiva dentro do CorelDRAW ele funciona mais ou menos como o modo Power Clip o modo simetria você edita um objeto dentro do modo de perspectiva a principal mudança do CorelDRAW Graph Suite 2021 que é o espaço de design flexível agora é o espaço multi-page certo? você vai poder trabalhar com páginas em vários formatos de maneira prática com um gerenciamento bem interessante além de exportação de vários ativos ao mesmo tempo certo? em lote então ainda não tem muitos formatos disponíveis mas nós já podemos fazer os mais comuns jpeg, pdf, png, gif a gente pode exportar tudo de uma vez vocês vão ver aí com mais detalhes eu vou mostrar nos próximos vídeos tá? e tem também melhoria nos fluxos de trabalho com símbolos edição progressiva de imagens no Photopaint certo? ficou muito bacana esse recurso aqui muito interessante mesmo vocês vão gostar de ver a ferramenta de ajustes recebeu vários melhoramentos tá? e agora a compatibilidade com o formato de arquivo HIFE né? os arquivos pra iPhone eu vou mostrar na prática como é que vocês podem utilizar esses formatos a questão da colaboração com o CorelDRAW App que ficou muito mais intuitivo muito mais em tempo real certo? a gente vai mostrar também exemplos de como fazer isso e uma outra super novidade né? que é o CorelDRAW no iPad né? disponível pro iPad que é a versão do CorelDRAW App também pode ser utilizada no iPad e aí você tem toda a suite né? nós temos ferramentas para ilustração vetorial layout de página edição de fotos tipografia gerenciamento de fontes e aí nós temos cor, preenchimentos transparências edição não destrutiva conversão de bitmap em vetor avançada né? com inteligência artificial e aí trabalho com estilos conjuntos de estilos personalização da área de trabalho que é um dos das grandes vantagens da Corel do Corel né? e aí uma ampla compatibilidade de importação e exportação de arquivos né? exportam em tudo quanto é formato que você imaginar um outro detalhe é que ela é uma solução desenvolvida a partir do zero né? pra pra Windows o Windows Surface certo? e também pra o Mac né? ele também pra o Mac certo? então ele tem os recursos recursos de caneta né? recursos de toque e o recurso dial né? que é esse dispositivozinho aqui que é utilizado no Surface tá? tem muito conteúdo extra certo? pra você baixar aí quem quem assina né? e aqui a lista do que tá incluso certo? e um guia de comparações né? que você pode analisar aqui todos os principais e se você quiser verificar melhor você tem aqui um PDF você clica você acessa aí todas as comparações e aqui as especificações técnicas né? que tipo de equipamento você deve ter como recomendado né? pra utilizar o seu CorelDraw e logo abaixo né? uma galeria com diversos trabalhos de artistas aí do mundo inteiro que compartilham seus trabalhos aí nos eventos da Corel né? a gente sempre tá divulgando no nosso fanpage no nosso instagram né? os grandes eventos de compartilhamento de arquivos né? de artes da Corel então sem mais delongas né? vamos aqui pra o download né? você vai clicar aqui download da versão de avaliação ou se você já for adquirindo você vai fazer a sua aquisição se você já é um usuário licenciado é só fazer o upgrade e pra quem tem assinatura né? basta realmente baixar e atualizar vai chegar o e-mail aí eu nunca aconselho pra quem tem assinatura ou quem tem licença é baixar a partir desse link aqui certo? baixar essa versão essa é uma versão de avaliação baixe a que for enviada pra você então vou clicar aqui né? fazer o download então ele abre a janelinha pra você escolher onde você quer salvar né? e dá aqui as dicas das etapas né? quando ele baixar você clica no arquivo executável né? e confirma né? a instalação né? a verificação lá do Windows eu já baixei e vou fazer a instalação aqui em seguida pra vocês acompanharem vou acelerar o vídeo né? pra ficar mais prático aqui pra gente tá? então aqui tá o contrato né? de licença certo? do usuário final então você vai concordar né? você quer usar o software então você lê e concorda né? e aí se você não tiver uma conta você vai criar a sua conta certo? e se você já tem a sua conta na Corel é só você entrar com a sua conta lembrando que essa é a versão de avaliação né? ele vai autenticar a sua versão de avaliação e aí ele vai carregar aqui pra você o CorelDRAW certo? sempre ele carrega o CorelDRAW né? você tem aí as outras aplicações né? a gente sabe que nós temos aqui as demais né? e ele ainda carrega na versão mais antiga né? a versão de interface mais antiga que é branco né? né? hoje a maioria dos usuários né? utilizam a versão escura ou a versão black tá? então eu vou clicar aqui no começar novo documento e aqui você já percebe uma novidade que é aqui a vista de página né? nós podemos mudar a visibilidade das páginas se será como o padrão anterior né? página única mostrando uma página de cada vez ou se nós vamos trabalhar com o multipage né? com várias páginas que é a grande novidade né? eu já vou clicar aqui pra vocês entenderem como é que funciona digamos que você tá trabalhando algo aí pra web ou não importa qual o tipo de arquivo né? que você tá trabalhando você colocou aqui em multipáginas então você dá um ok aqui já deveria ter vindo a doczinha páginas né? que é a nova doc pra gente aqui né? a nova janela de encaixe seria interessante que já viesse aqui né? como uma das padrões né? propriedades objeto e páginas certo? certo? então vamos lá ele tá aqui ó mudou um pouquinho alguns detalhes aqui na interface né? por conta dessa mudança de página e quando a gente adiciona novas páginas olha só que bacana ele começa a incluir aqui certo? e aí nós temos uma visualização por largura por altura agrupada certo? e aí a gente pode mudar aqui os encaixes ó quatro colunas e aí se eu vier aqui em visualizar né? para todas as páginas a gente vai visualizar todas aqui tá? então pra o vídeo não ficar muito grande certo? eu já convido a vocês pra se inscreverem aí no canal ativar o sininho certo? porque aí no próximo vídeo eu vou mostrar todos os detalhes relacionados aqui a essa nova funcionalidade de multipáginas do CorelDRAW além do que claro todas as outras novidades em sequência nos vídeos seguintes certo? então deixa aí seu comentário deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal tá? beleza? meu nome é Van Berk Moreira e esse foi mais um Dicas do Grab